A Sejuvel abriu as inscrições, gente, para o primeiro festival de vôleibol de piscina, biribol. Vôlei de piscina é um esporte aquático bem propício para esta época do ano, onde as temperaturas estão acima dos 35 graus. O esporte é conhecido popularmente como biribol, e a Sejuvel abriu inscrições para o primeiro festival de vôleibol na piscina. As competições acontecem entre os dias 18 e 19 de dezembro. Resolvemos fazer essa competição de biribol, onde nós já estamos com as inscrições abertas, aqui na própria Secretaria da Sejuvel, e destacar que nós vamos fazer no objetivo essa competição, até porque nós estamos em fase de projeto para que a gente possa adquirir a construção de uma piscina aqui no nosso município, uma piscina semiolímpica e duas de biribol. E o objetivo, através dessa parceria que já tem conosco, nos cedeu para fazer essa competição. Podem participar equipes com até seis atletas com idade de 14 anos acima. Os interessados devem preencher a ficha na própria Sejuvel, localizada no Ginásio Municipal de Esportes Cacil da Acre Rocha, das 8 às 11 e das 13 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. Além de incentivar o esporte, o festival também irá ajudar uma entidade filantrópica. A gente está pedindo, né, por atleta, três caixinhas de gelatina, para que a gente possa estar fazendo essa entrega posteriormente para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, como fizemos, né, aí da Copa da Sejuvel, que entregamos, nós arrecadamos 330 litros de leite, né, caixinha de leite, onde fizemos doações para a Vila Vicentina, para a própria Rede Feminina de Combate ao Câncer, e também para o lar dos idosos lá, e Eurípides. Então, é um trabalho que a Sejuvel está fazendo e eu conto, né, com a participação de todas as pessoas que são adeptas, né, a essa modalidade esportiva de biribol, tanto feminino como masculino, nós vamos, então, fazer essa realização dessa competição, que com certeza já tem pessoas até de outros municípios que já estão fazendo as inscrições. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.